Passei toda tarde ensaiando, ensaiando Essa vontade de ser a dor acaba me matando São quase oito horas da noite e eu nesse táxi Que trânsito horrível, meu Deus, e Luzia, e Luzia Estou tão cansado, mas disse que Luzia Lulusa está lá, me esperando Olá, como vai? Eu vou indo e você? Tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar No futuro e você? Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva Mas eis que chega a roda viva Mas eis que chega a roda viva Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Qual não tem de quê? Eu também só ando a cem Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí Pra semana, prometo, talvez nos vejamos Quem sabe quanto tempo, pois é Quanto tempo E do amor Gritou-se o escândalo Do medo criou-se o trágico No rosto pintou-se o pálido E não rolou uma lágrima Nem uma lástima pra socorrer E na gente deu o hábito De caminhar entre as trevas De murmurar entre as pregas De tirar leite das pedras De ver o tempo correr A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na falta do barco A que sente O quanto deixou de cumprir A gente quer ter voz Ativa No nosso destino Mandar Mas és que chega a roda viva Mas és que chega a roda viva E carrega o destino Pra lá Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Me perdoe a pressa Ele sabe dos caminhos Dessa minha terra No meu corpo se escondeu Minhas matas percorreu Os meus rios Os meus braços Ele é o meu guerreiro Nos colchões de terra Nas bandeiras Nas boas lençóis Nas trincheiras Quantos háis Cala a boca Olha o fogo Cala a boca Olha a relva Cala a boca Bárbara Cala a boca Bárbara Cala a boca Bárbara Cala a boca Bárbara 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 Cala a boca Mesmo Cada vez mais eu Respondi Eu só pensei Talvez Lembrando Antigos carnavais Ou paraísos Artificiais E quase Por delicadeza Perco minha vida No mar De tristeza Ilusões Perdidas Sentidas Demais Agora eu cais Já vejo perto Crivado de dúvidas Me sinto certo E uma resposta Ouvir Da bacante De nome Maria A loucura É o sol Que não deixa O juízo Apodrecer A sonhar Eu venci mundos Minha vida Um sonho Foi Cerra Teus olhos Profundos Para a verdade Que dói A ilusão É mãe Da vida Fui doido E tudo Por Deus Só a loucura Incompreendida Leva avante Para os céus Sonhar Mas um sonho Impossível Lutar Quando é fácil Ceder Vencer O inimigo Invencível Negar Quando a regra É vender Sofrer A tortura Implacável Romper A incabível Prisão Voar No limite Improvável Tocar Tocar O inacessível Chão É minha lei É minha questão Virar Esse mundo Cravar Esse chão Não me importa Saber Se é terrível Demais Quantas garras Terei que vencer Por um pouco Por um pouco de paz Vai ver Uma flor Embrou Do impossível Chão Como é que tem coragem De andar nessas paragens Como é que tem tutano De encarar o taturano Desde preso Criado Seu bem decente Seu menino amarelo Metade vigente Seu menino Safalho Era solente Tu tá pego Pegado Amarrado Sabe o que assemelha Você é o filho de Luzbel Sabe o que assemelha As estrelas em meu chapéu As estrelas em meu chapéu Sabe bem o mundo inteiro Que debaixo do chapéu Aparento Brancaceiro Desitério Taturano Foi com quem você topou Sou um capra Disumano Que chamas de sem matou Nessa cara de fuinha Eu só vejo Muita fome Vai na praça da desgraça Pega um homem Mata e come Nessa cara de fuinha Eu só vejo Muita sede Vai pra baixo do arco-íris Bebe água Até na rede Nessa cara de fuinha Eu só vejo Solidão Vem comigo menino Andar no sertão Vem comigo seu menino Andar pelo sertão Vem comigo Só é bom Livre de cantar Falar em morte Só é bom Cuda pra mandar de Eeeh Sacode a poeira Embalança 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 Tem que sangrar Tem que sangrar Tem que sangrar Tem que sangrar Eeeh Eeeh Trabalha a poeira Embalança 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 Fecha Fecha essa cancela Aí Fecha essa cancela Aí Não deixa o dia mudar Pois ele já chega A fogo Agarra a mulher Na dança E não deixa Ninguém mais Dança Eeeh Sacode a poeira Embalança 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 Eeeh Sacode a poeira Embalança 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 Tem que sangrar Acertar, achar, afanar o pecado Ei, sacode a poeira E balanço, 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 balanço Ei, sacode a poeira Balanço, balanço, balanço O mundo, esse grande espelho Foi quem me fez pensar assim Sou um bandido que vive escondido Dentro do seu melhor amigo Você corre perigo Você morre de medo Você morre mais cedo Espelho meu Existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu Existe alguém mais terrível do que eu Tudo O que você disser eu usarei Contra você A meu favor Os espanto e o horror Você morre de medo Você morre mais cedo Espelho meu Existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu Existe alguém mais terrível do que eu Sou um bandido Sou um bandido que vive escondido Dentro do seu melhor amigo Você morre mais terrível do que eu Você morre mais terrível do que eu Quando você dormir Quando você dormir Você morre mais terrível do que eu 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 Espelho meu Espelho meu Existe alguém mais terrível do que eu Espelho meu Espelho meu Existe alguém mais terrível do que eu Espelho meu Espelho meu Existe alguém mais terrível do que eu Espelho meu Existe alguém mais terrível do que eu Eu, o proscrito, eu, o fora da lei E o que fazer? Eu quero, eu quero, eu quero Ninguém pode calar dentro de mim Essa chama que não vai passar É mais forte que eu Eu não quero dela me afastar Eu não posso explicar como foi E nem quando ela veio Eu só digo o que peço Só faço o que gosto E aquilo que creio E se alguém não quiser entender e falar Pois que fale Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe E se alguém interessa saber Sou bem feliz assim Muito mais do que quem já falou Ou vai falar de mim Só me resta seguir Rumo ao futuro Certo de meu coração Mais puro Ele era mil Tu és mil Na guerra é civil Na cama é esmocho Tira as mãos de mim Põe as mãos em mim Põe as mãos em mim Põe as mãos em mim E vê se a febre dele Guardada em mim Te contagia um pouco Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe Estreito Estreito nós Enquanto tu é esmocho Tira as mãos de mim Põe as mãos em mim E vê se a febre dele Guardada em mim Te contagia um pouco Ele era mil Tu és Minhum A coroa do rei Não é de ouro Nem de prata Eu também já usei E sei que ela É de lata A coroa do rei Não é de ouro Nem de prata Eu também já usei E sei que ela É de lata Não é ouro Nem nunca foi A coroa do rei Morou É de lata Barata E olhe lá Borou Corchou Na cabeça Do rei Andou E na minha Andou também É por isso Que eu digo Que não vale Um vintém Eu fui à Europa Pra cantar samba de breque Numa rádio de lá Quando eu cheguei Foi um chuá Meti minha bossa Pra mostrar que a gente nossa Também sabe cantar Com aquele molho de abafar E de repente Quando eu atuava Naquela estação Ouvi no estúdio Um barulhão Correrias Tiros Comandos Uma confusão Pararam até com a irradiação Fui agarrada Por dois soldados E um oficial Que disse É a tal Que disse Era artista Mas que não passa De um espião Vai ser fuzilada amanhã Eu disse logo Minha gente Está equivocada Eu canto samba E mais nada Me responderam Esse seu samba É mensagem cifrada Você está É camuflada E me encostaram Numa parede Em frente ao pelotão Me apontando o coração Fiquei esperando A fria ordem Da excepção Mas vejam Que situação Me perguntaram Qual era Minha última vontade Eu disse A minha liberdade Mas o oficial Sacou da espada E levantou no ar Já ia me bombardear E de repente A ordem Fogo oficial Exclama Eu não acordei Embaixo da cama Foi tudo um sonho Graças a Deus Um sonho E nada mais Eu vou deixar De ver jornaliz Viver essa longa avenida De gás Não Portas de ouro e prata Falsos sonhos Nessas noites de verão Faces coloridas Farsas de alegria Beijos sem sabor Gestos clandestinos Tontos e sedentos De amor Espinhos, rosas, riso, pranto E tanto desamor Cortes, cicatrizes, gritos engasgados Lágrimas de dor Máscara no rosto Continua a festa No sorriso O sal A orquestra Gêmea As dores Do palhaço Triste e marginal Ai, de quem quer Negar Nesse mal de veneno Nessa lama Enfeitada Nesse sangue Das taças Temendo sofrer Ai, de quem quer Negar Esse mal de veneno Mil vezes Maldito Na inconsciência Das vidas A margem Há de ser Viver Essa longa avenida De gás neon Portas De ouro E prata Falsos sonhos Nessas noites De verão Faces coloridas Farsas De alegria Beijos Sem sabor Gestos clandestinos Tontos E sedentos De amor Espinhos Rosas Riso Pranto E tanto Desamor Cortes Cicatrizes Gritos Engasgados Lágrimas Máscara Máscara No rosto Continua Festa No sorriso Sal A orquestra Gêmeas Dores Do palhaço Triste Marginal Música De que Mergulhar Nesse mar De veneno Nessa lama Enfeitada Nesse sangue Nas naças Devendo Sofrer Ai De que Eu quero Negar Esse mar De veneno Mil vezes Maldito Na inconsciência Das vidas Da margem Há de ser Vidas que se acabam A sorrir Luzes que se apagam Nada mais É sonhar em vão tentar Os outros Iludir Se o que se foi pra nós Não voltará Jamais Para que chorar o que passou Lamentar Perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá Em outros Corazões 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 Não posso esquecer Porque sempre vai dentro de mim Sabes que me estás matando Que estás acabando com a juventude E eu puder haberte sido infel Me pagaste com uma traição Eres como a espinita que se ha clavado em meu coração Sabes que me estás sangrando Que me estás matando de pasão E eu que sufro por mim tudo este cruel dormimento Que me dá tu amor Não me importa o que diga Que tus labios viven toda minha ilusão E eu que passe o que passe Este pecho amante Sempre para ti Aunque eu quisiera Não puedo olvidarte Porque sempre vai dentro de mim Disseram que eu voltei americanizada Com o burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o pregui do pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica E disseram que com as mãos estou pré-ocupada E corre por aí eu sei Certo zum zum E já não tenho molho, ritmo nem nada E tus falangandãs já não existe mais nenhum Mas pra cima de mim Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com o samba e vivo no sereno Tô fando a noite inteira velha batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil na hora das comidas Eu sou do camarão E só pardinho com chuchu Uh! O passarinho me ensinou Uma canção feliz E quando solitário estou Mais triste do que triste eu sou Recordo que ele me ensinou Uma canção que diz Eu levo a vida cantando Alili, alili, alô Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo chega de pressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz Que diz Alili, alili, alô Por isso é que sempre contente estou Alili, alili, alô Obrigado, senhor 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 E não ser quem eu sou Faz sentido viver por amor Embora trazendo no peito uma dor Desolada, de vida cansada Mas nada querendo Senão me ir vivendo Mas eu não vou Me enganar novamente Vivo o tempo presente Seja ele qual for Descaminhos A gente suporta Na medida em que pode entender Me preparo Quando a dor vier Não vai matar minha alegria Tudo aquilo que o malandro Pronuncia com voz Mas se é brasileiro Já passou de português Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo Pegar meu lugar no futuro E você Tem dias que a gente se sente Desesperadamente alegres Desesperadamente calmos Num derradeiro gesto Perna presa em meio passo Dança Interrompida De um grito agudo em cada peito Do fim da corda Do fim da corda Do relógio Os pares lentamente param Estanca O som da festa Silêncio na programação geral Até que um dedo no painel central De novo aperte o botão E os pares voltarão A vida no salão Desesperadamente valsarão Mais um carnaval Olha que tua cabeça Comanda teu corpo Comanda tua mão Olha que tua cabeça Conduz o momento, o tempo, a ação Conduz os teus passos pra sim e pra baixo Conduz os teus braços pro sim e pro não Olha que tua cabeça Pensando, pensando, girando no mundo Que não gira em vão Carrega a lembrança Teu riso, teu grito, teu canto Teu pranto, meu santo Até mesmo o teu perdão Olha que tua cabeça Tem vida, é vida É carga de força De fogo, de luz São dez bilhões São dez bilhões de neurônios Na sua cabeça São dez bilhões Dez bilhões São dez bilhões De neurônios, neurônios Na sua cabeça De força, de fogo e de luz E pra tua cabeça Pensar, pensar, pensar E pra tua cabeça Eu sempre devo, 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 devo Aquecendo os fogos Aquecendo os fogos Aquecendo os fogos Aquecendo os fogos Eu estou, onde está meu corpo, meu corpo, onde estão os meus pés, meus pés, onde está o chão, ou então, onde a cabeça, com seu pensar em vão. Eu estou, onde tudo esteja, ou seja, onde quer que esteja em mim, o céu, o chão, o não, o sim, a vontade de Deus, o meu corpo todo eu acho. Vale quanto pesa e sente, como pensa e é imenso, como deve ser o voo da terra pra lua e a noite da lua. E a imensa viagem do dia do sol e a continuação da imensidão pelo corredor da enfermaria, daquele lugar aonde eu ia visitar. Meu namorado internado, dado por louco, por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo. Nossa Senhora, da ajuda, entre os meninos que estão rezando aqui na capela, um vai ser levado à forca, com barraço e com pregão. Salvai-o, senhora, com o vosso poder do triste destino que vai padecer, pois vai ser levado à forca, para a morte natural. Eu sei que não estáis ouvindo, tão contrito de mãos postas, na capela do pombal. Lá vai o menino, entre os seus irmãos. Senhora, da ajuda, pelo vosso nome, estendei as mãos. Eu vivia no sertão, onde pai e mãe querida, me ensinaram a rezar, e a todos respeitar. Ele me ensinou nos campos, eu menina a trabalhar. Vocês é que me puxaram, pra nessa vida eu entrar. Eu vivia no sertão, onde pai e mãe querida, me ensinaram a rezar, e a todos respeitar. Ele me ensinou nos campos, pra nessa vida eu entrar. Eu vivia no sertão, onde pai e mãe querida, me ensinaram a rezar, e a todos respeitar. Ele me ensinou nos campos, eu menina a trabalhar. Eu vivia no sertão, onde pai e mãe querida, me ensinou nos campos, eu menina a rezar. Eu sou Midas. Eu sou Midas. Eu sou assim, sua voz ecoava no deserto. Eu só me das Eu só me das Eu sou E tudo que eu canto e que eu toco Vira ouro A voz de ouro A televisão de ouro Os ovos de ouro A gaiola de ouro O pão de ouro O cloro de ouro O ser de ouro O serpão de ouro O dinheiro de ouro O ouro de ouro O ouro de ouro Eu sou Mas sei de saber transformar O ouro em ouro O ouro O ouro O ouro Vocês estão vendo Não faz muito tempo Eu me despedir Por coisa De um ano ou menos Estivemos separados Sobre esse mundo O meu rosto O meu rosto No que eu canto Trago tudo o que eu vivi Aia 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 Vocês estão vendo Maria, Maria Maria, a você mudou Eu até que estou feliz Pelo que agora eu sou Nesse tempo em que você andou E eu andei Maria, Maria Maria, Maria O amor Me voltará Espelho meu Existe alguém pior que eu Espelho, espelho meu Existe alguém Mais terrível do que eu Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris Dos corações Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas me perdi Na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor Telefone, eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra ser mano sinal Eu procuro você Vai abrir, vai abrir Eu prometo Não esqueço Não esqueço Por favor Não me esqueça Não me esqueça Adeus 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 Adeus